A polícia procura um homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos seis crianças. A denúncia do estupro foi feita na internet por uma sobrinha dele. Ela tem 20 anos agora e contou que foi estuprada quando tinha apenas oito aninhos. Ela resolveu contar porque ficou sabendo que o tio teria abusado de outras cinco crianças da família. Quatro sobrinhas, uma neta e uma filhada. Ele está foragido. Foi pelas redes sociais que a estudante Júlia Viana, de 20 anos, desabafou sobre o estupro que sofreu quando ainda era criança. Júlia diz que foi vítima do abuso cometido pelo próprio tio quando ela tinha apenas oito anos de idade na cidade de Jaupassi, na região central de Goiás. Quando a gente começa a falar sobre o trauma, consequentemente o trauma vem à toa. A gente começa a lembrar detalhes, lembra de como aconteceu. Júlia conta que sempre era deixada pela família na casa desse tio. E quando ficava sozinha com ele, os abusos aconteciam. O tio de Júlia é esse homem que aparece na página da polícia, sendo procurado pelo crime de estupro. A Danaui Ferreira Neves, mais conhecida como Nino, está foragida da justiça há cerca de sete meses. Júlia diz que sempre era ameaçada pelo tio e só decidiu levar o caso a público agora porque criou coragem, depois que ficou sabendo que o homem também abusou de outras cinco crianças da mesma família. Eu estou tendo que lutar mais sozinha porque duas das vítimas são crianças, elas podem se expor, não podem aparecer. Hoje eu vejo ele como uma pessoa que destruiu várias vidas. Segundo o delegado, as investigações de todos os casos envolvendo os abusos cometidos pelo Danauir já foram concluídas. A polícia civil agora concentra esforços em prender o suspeito. As investigações ocorreram todas sob sigilo, segredo de justiça, porque as vítimas eram crianças ou adolescentes na época dos fatos, mas o relato de todas as vítimas são semelhantes, mesmo os crimes tendo acontecido em épocas distintas e tendo perdurado por muitos anos. Então a polícia civil conseguiu investigar todos os fatos, materializar todas as acusações, fazer todos os aulas, ouvir todas as testemunhas e encaminhar os procedimentos para o Poder Judiciário, para que o Ministério Público pudesse oferecer as ações penais. Apesar de todo o sofrimento que já viveu e continua vivendo, Júlia disse que já conseguiu perdoar o tio. Ela disse também que não deseja mal algum a ele e que só espera justiça e que ele pague pelos crimes que cometeu. A nossa dor, nada, nem se ele for preso, nem nada que aconteça com ele vai voltar. Nada vai fazer com que a gente esqueça. Mas isso vai trazer um conforto para a gente, saber que ele não vai fazer isso com mais ninguém. A polícia pede a ajuda da população para encontrar o suspeito. São dois mandados que estão em aberto, apenas aguardando o cumprimento. E hoje a polícia civil se concentra exclusivamente, após terminar as investigações, na localização do autor para cumprir esses mandados. Ela guardou isso por 12 anos, né? Imagine esses 12 anos na cabeça dela. E que bom que ela tenha tido a coragem agora de expor isso ao público, até mostrar o rosto com muita coragem, com muita determinação. Parabéns a ela. É, para que esse canalha seja punido. E o que ela fez, ela vai libertar as outras crianças da família, porque normalmente esses ataques são contínuos. E aí ele deu no pé, ele ficou sabendo que ela denunciou e saiu fora. Então essas outras crianças não vão sofrer tanto quanto ela sofreu.